Vamo na aquecimento Tudo certinho Solta o ponto Passa a visão pra ela A mina aqui do baile Se prepara pra sentar Se prepara pra sentar Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Vai de ladinho Vai de ladinho De ladinho na piroca Vai de ladinho De ladinho na piroca Vai de ladinho De ladinho na piroca Tu é foda Vai de ladinho De ladinho na piroca Para Camão nos camão No chão Para As novinhas Estão assim Quando eu vou sarrando Nelas Elas Vença Rondem Vem sarrão, vem sarrão, vem sarrão de mim Mô na aquecimento Tudo certinho Alto ponto Faça visão pra ela A mina aqui do baile Se prepara pra sentar Se prepara pra sentar Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Vai de latinho, de latinho da piroca Tu é foda, vai de latinho da piroca Para, para, para Ca-mão nos ca-mão nos ca-mão nos ca-mão nos ca-mão no chão Dona, donut, dona, donut, donut, donut Dona, donut, 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 donut Para, para, para Agora as nove estão assim Quando eu vou sarrando nelas, 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 nelas Vem sarrando em mim